Oi pessoal, aqui é a Jaqueline. Essa é uma experiência nova que eu estou fazendo há alguns dias e foi uma experiência muito interessante. Como foi feita essa experiência? Eu instalei no meu celular um gravador de chamadas. Então eu peguei e fiz uma chamada telefônica para o celular da minha neta, sendo que nem eu e nem ela falamos absolutamente nada. Nós deixamos em silêncio absoluto, também não tinha barulho ambiente, nada. Era realmente silêncio absoluto. Quando eu fui ouvir a gravação, eu ouvi muitas e muitas vozes falando sobre vários assuntos diferentes. Eu fiquei assim, bem impressionada, porque seria exatamente como uma gravação sem ruído de fundo. Só que na gravação sem ruído de fundo, a gente precisa amplificar muitas vezes para conseguir ouvir as vozes. E nesse tipo de gravação não foi necessário amplificar, porque eles falaram assim como eu estou falando com vocês agora. É claro que tem distorções, tem ruídos, porque é uma voz que está vindo de longe, Então ela não vai chegar perfeita de maneira nenhuma. Algumas vezes eles falaram rápido demais, eu tive que diminuir a velocidade, tive que tirar um pouco de ruído que tinha na gravação, mas porém eu não precisei amplificar as vozes. Elas já saíram assim, bem altas. E esse é apenas um pequeno vídeo de exemplo, ainda tem um material bem grande aqui para mim ouvir. Alguns que eu já ouvi, mas que não dava para colocar tudo no mesmo vídeo. Mas foi uma experiência bem interessante. E agora eu vou deixar aqui para vocês ouvirem o que foi captado nessas gravações de celular para celular. Muito obrigada. E agora eu vou deixar aqui. 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 E agora eu vou deixar aqui.